Vlog as mil camisas direto de Botucatu aqui dentro da Associação Atlética Botucatuense e aqui era a área do antigo campo um gol lá no fundo, outro gol aqui ele era de comprido assim hoje é o clube social, tá aí as quadras de tênis um clube bem bacana aí apoie o time da sua cidade